Aqui na Tevelar tomamos todos os cuidados para que você se sinta seguro, como em sua casa. Então estabelecemos alguns procedimentos para cuidar melhor de você. Aferição de temperatura na entrada, atendimento 100% seguro. E todas as lojas estão equipadas com dispenser de álcool em gel para esterilizar as mãos. Você vai encontrar marcações para ajudar a manter uma distância social. Confie, pode vir. Na Tevelar tem ambiente seguro. Tevelar, aqui você é de casa. Tchau.